Receita de Família Oferecimento Supermercados da UBEM Toda qualidade pra você Começa agora o Receita de Família E hoje a gente recebe a chefe de cozinha Leandra Camargo Que tá sempre aqui com a gente com boas receitas, né? Oi, Ivânia, tudo bem? Obrigada pela presença, amiga Obrigada a você mais uma vez O que sai hoje aqui, porque quando essa mulher Vem até a equipe lá de baixo, fala Opa! Hoje nós vamos fazer um molho de tomate fresco Na panela de pressão É aquele molho antigo Que a gente em casa fica cozinhando, cozinhando Tomate por horas, agora eu não preciso mais Cozinhar por horas Eu levo 6, 8, 10 Coisa de meia hora e 40 minutos na panela de pressão Você vai ter o mesmo molho Garantido Agora é praticidade na cozinha, né, Ivânia? Olha, acabou o seu problema Vamos lá, então Quais são os ingredientes? Os ingredientes são 1 kg de tomate italiano 1 cebola 1 cenoura 1 dente de alho 1 colher de sobremesa de sal 1 xícara de água E o anjericão a gosto Bom, você falou que é fácil Quero ver, hein? Só colocar tudo dentro da panela de pressão Então nós vamos ligar o nosso fogo aqui Aqui eu tenho 1 kg de tomate lavadinho Tá? Aquele italiano Assim? Do jeito que tá? Do jeito que tá Pô, essa receita é boa Eu tenho 1 cebola inteira Não acredito O segredinho Como sempre tem que ter um segredinho, né? Uma dica, um truquezinho Cenoura Tá? Uma cenoura pra tirar a acidez Ah, já aprendi outro dia Ah, fiz o quê? Um dentinho de alho Aqui eu vou colocar É opcional Eu tenho manjericão fresco Pode ser colocado tomilho, alecrim, orégano, enfim O que quiser O que quiser Eu coloco um manjericãozinho pra dar um tchan E salzinho Que depois nós vamos corrigir o sal A hora que ele for pra panela Só isso? E coisa de meia xícara de água Porque o tomate já vai soltar um pouquinho de água Bem pouquinho de água Exatamente Só isso? Só isso Agora nós vamos tampar Meia hora, 40 minutos na pressão A hora que começar a fazer o barulhinho da pressão E nós vamos tirar e bater É muito prática Prática demais, né? Gente, até criança faz isso Nossa, criança não vai mexer no fogão da mamãe Mas é fácil, é Acabou aquele problema de você comprar latinha de molho de tomate Industrializado, enfim Cara, eu gostei demais da receita Saudável Saudável Prático E delicioso Vamos ver 40 minutinhos, né? 40 minutinhos Enquanto o nosso molho cozinha aqui 40 minutos Hoje eu quero falar de chefa pra você Quero oferecer uma alimentação saudável e balanceada pra sua família Então consuma, chefa Muito mais qualidade pra você em uma linha completa de produtos E hoje eu quero destacar o delicioso cranberry Além de refrescante e saudável Ele possui 10 vezes mais vitamina C do que a laranja Eu uso em casa e recomendo Chefa, só o melhor da fazenda Posso te servir? Claro Conhece já o cranberry? Eeeh Bom, hein? Bom Esse ano eu não tive resfriado Tomei o cranberry Toda, mudava o tempo eu já tomava o cranberry Porque ele tem muito mais resistência, né? Porque ele aumenta a sua resistência 10 vezes mais vitamina C Seu setor imunológico do corpo fica bacana Você sabe, Vânia, que no nosso mundo da gastronomia O cranberry nós estamos utilizando pra fazer alguns drinks O pessoal tá utilizando Porque é uma inovação, não fica só aquela frutas vermelhas, frutas vermelhas Então o cranberry tá dando um tchan no nosso mundo da gastronomia É isso aí Use cranberry Esse eu recomendo E é uma delícia Bom, né? Ótimo Bom, Vânia, passados os 40 minutos Ó Você viu que a nossa panela é negro, né? Nossa, é muito potente essa panela, hein? Gostou? Adorei Ó, eu quero dar um recado pra você que tá em casa É importante, hein? Olha, há 69 anos a Nigro fabrica produtos com a mais alta tecnologia Qualidade e inovação Aliás, por falar em inovação, você já conhece o último lançamento da Nigro? Essa é a linha Eterna Gourmet São produtos com beleza, design moderno e altíssima qualidade Dê uma espiadinha no site nigro.com.br e conheça a linha completa Nigro, qualidade em alumínio? Ó, Vânia, aqui com a ajudinha da concha nós vamos colocar no copo do liquidificador Pode ser quente mesmo, não precisa deixar esfriar Com caldinho, do jeito que tá aí Isso, ó, o tomate ele solta, vai soltar Além daquela, aquele meio copo de água que nós colocamos Que é pra não grudar o tomate na panela O tomate já vai soltar a própria água dele Pode colocar a cebola inteira Pode, pode Vira esse caldinho ou não? Não precisa? Não precisa É muito É muito Tá, não é necessário Eu particularmente não gosto de passar o molho pela peneira, tá? Eu gosto de já bater e colocar ele direto na panela Pra sentir aquele saborzinho, mais aquela textura do tomate Quem quiser passar pela peneira pode ficar à vontade Quem gostar da sementinha, da pelezinha pode ficar à vontade Mas eu particularmente não passo, tá? Eu também prefiro Bom, agora é só a gente tirar daqui e colocar na panela Bom, Vânia, depois do nosso molho batido, ó Ele vai voltar pra panela pra ele dar uma encorpada Dá uma fervida, ele vai dar uma encorpada E a pessoa vai ver o ponto que ela acha melhor, ó Aqui o nosso ele tá bem encorpado, ó, bem grossinho Bonito, hein? Não tem um tempo a 10, 15 minutos aqui Isso aqui vai de acordo com o que a pessoa quer E aqui eu vou puxar um macarrão básico, tá? Pra gente utilizar esse molho Porque ele pode ser utilizado em diversos pratos Qualquer prato que utiliza molho Qualquer pizza, massa, pão, tá? Tudo Tudo Aqui eu vou utilizar o azeite báltico de alecrim Que é maravilhoso Pra dar um aroma Esse azeite é maravilhoso, né, Leandro? Olha o perfume que tá aqui Maravilhoso Aqui na nossa cozinha nós só utilizamos o que há de melhor, né, gente? Por isso temos aqui toda a linha de produtos da Broto Legal São alimentos saudáveis, de elevada qualidade e preço que cabe no seu bolso Conheça a linha completa de arroz, feijão e os azeites Broto Legal não tem igual Bom, Anny, aqui eu tenho o macarrão Eu soltei ele no azeite Eu vou colocar, venho com o nosso molho Eu amo quando a receita é massa Eu tenho uma queda especial Eu falo, ah, meu Deus, tudo de bom Embora hoje a novidade é o molho, né? Porque a gente já tinha ensinado a puxar o macarrão aqui no APTV, né? A gente já ensinou vários truques aqui de um molho Mas esse dessa menina, um molho que só vai... Tudo isso, não precisa nem picar o tomate Vai tudo inteiro na panela de pressão Nada, nada Ai, que cheiro bom, ó Você sabe que eu assisto o nosso programa e corro fazer a receita para as crianças Porque às vezes a gente grava com um pouco de antecedência, assim E quando vai para o ar você já está com vontade de novo, né? Olha que lindo isso Cheiroso, perfumado Pode desligar? Pode Pode, né? É bem rapidinho, né? Super Vou finalizar para você A sugestão é uma berinjela salteada também Para dar um toque Esse é opcional Quem gosta coloca Eu amo Pode colocar Então a sugestão hoje aqui é a berinjela Tá Tá bem temperadinha Nós vamos finalizar com o nosso queijo parmesão ralado com macarrão e molho de tomate vermelho sem Eles não pedem, eles imploram Cadê o parmesão? Não tem como Delícia E aqui o nosso verdinho Que no caso é o manjericão É o manjericão Ai que lindo isso, gente Maravilhoso Bom, agora é só experimentar, né? Vamos ver Olha só, olha só Ai, isso é exigente para molho, hein menina? Ai meu Deus Ai 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 Tem um pezinho na cozinha italiana? Um pezinho Uma unha, vamos dizer assim Ei, que delícia Vamos lá Hum Hum Bom Nossa, que delícia Junto com a berinjela Hum A berinjela dá um contraste, né? Nossa, Leanda Que delícia Parece aqueles que você leva horas mesmo para fazer Fica igualzinho, não fica? Hum Amei Maravilhoso Eba Hum Muito gostoso E ainda pode colocar na pizza Pizza, pão Hum, bem gostoso Hum Um risotinho que leve um molinho Uma carne Tudo que você quiser pôr o molinho Tudo Pode deixar pronto e ele congelar? Congelar Nossa Pode Já faz, olha lá Enche a panela de pressão Em vez de colocar um quilo Já coloca dois, três Faz bastante para aproveitar Congela em potinhos É só tirar do freezer E na lasanha Ai 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 No canelone O rondele de domingo Delícia de receita Divino Esse molho é um molho, gente Para quem não sabe cozinhar Ou então para quem está com pressa É delicioso Fácil de fazer E você tem essa receita no site, hein? A partir da próxima segunda-feira Aptv.com.br Obrigada, Leanda Obrigada a você, querida Prazer, viu? Obrigada Volte sempre Música 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 Música